Bem-vindos aos Dias do Pro no Leroy Merlin. O meu nome é João Teixeira e hoje vou-vos apresentar as novidades da Bosch em termos de máquinas a bateria. Importante frisar que hoje em dia o nosso profissional, profissional que todos os dias trabalha com ferramentas, precisa de potência e precisa de performance. E acima de tudo precisa de autonomia. E a autonomia pode ser dada através de máquinas com bateria. Temos a gama de 18V conforme podem ver aqui. Vamos falar de 3 ferramentas distintas que cobrem 80% das necessidades do profissional hoje em dia. Temos o nosso martelo, eu já vou entrar mais em detalhes, de 18V. Temos a nossa rebarbadora de 18V também que vai com um disco de 125V e a nossa parafezadora com barbequim de percussão para fazer a instalação que é necessária. Falando um bocadinho mais em detalhes das máquinas, o nosso martelo de 18V, vaza até a boca de 21mm, tem as 3 funções pré-definidas para o fazer. Furar sem martelo, com martelo ou fazer pequenas demolições. Tem o encabador SDS Plus e permite fazer os trabalhos acima do nível da cabeça ou abaixo do nível da cabeça, sendo bastante ergonómica a máquina. Outra grande vantagem que ela tem para o profissional é não ter motor com escovas, ser motor brushless. Vantagem, toda a energia que é contida na própria bateria vai para o acessório não se perdendo pelo interior da máquina. É uma máquina ergonómica e permite todas as funções em qualquer posição de trabalho, como eu disse. Continuando, em termos de outra ferramenta importante para o profissional é a nossa rebarbadora. A rebarbadora de 18V, esta inclusive dá a performance ao cliente de uma máquina de 700W com cabo. Portanto, equiparamos a uma máquina de 700W. Tem a zona de proteção para que o pó não entre para o interior da máquina. A proteção é orientável em função das necessidades e é de cremalheira. Portanto, o cliente pode ajustar rapidamente a necessidade que tem de ajustar o corte ou outro tipo de situação. Pode trabalhar com uma série de acessórios aqui, de corte, de rebarbar e de corte de vários tipos de materiais. Tem a possibilidade de ajustar o botão ou trabalhar só sem primir o botão. Portanto, é uma das funções que tem e é ergonómica. E se repararem, a grande vantagem desta máquina é que ela tem um corpo estreito e permite um agarre perfeito por parte do profissional quando está a trabalhar com esta máquina. Portanto, sem dúvida alguma, é uma mais-valia que tem. Não é menos importante, e no caso da instalação e no caso de tudo o que tem a ver com a parte de instalação. Temos uma parafessadora, neste caso é uma GSB 18V com 55N. Vantagem, tem as três funções na parte superior. Temos a função de com brequim, só para furar ou para aperto. Enquanto estamos na função de aperto, permite-nos ainda a nós fazer o ajuste do torque necessário para esse aperto. A vantagem, seja um parafuso, seja a quantidade de parafusos que o profissional tenha que ter, pode fazer sempre o ajuste. Outra vantagem, a bucha é de metal, toda ela é em metal e permite. Importante, uma máquina de 18V, também ela, tal como as outras anteriores, motor sem escovas, com LED para iluminar toda a zona de trabalho. Trabalha, neste caso, estamos aqui com uma bateria Pro-Core, já vamos falar um bocadinho mais em detalhe delas. E a máquina em si, pequena e compacta. Importante frisar, temos duas velocidades mecânicas. Em função da necessidade do que o cliente pretende fazer, ou do trabalho que está a fazer, na velocidade 1 temos mais torque, na velocidade 2 temos mais velocidade. Portanto, é importante saber que, consoante o trabalho que estamos a utilizar e a função que estamos a fazer, utilizar corretamente a função. Falando um bocadinho das baterias, máquinas de topo para trabalhos diários, claro que tinham que ter uma bateria também que responda às necessidades do nosso cliente. Temos a bateria Pro-Core de 18V de 4A, que corresponde às necessidades para trabalhar com o nosso aprofundador ou o nosso brequim com percussão. Tem indicador na parte traseira da situação, do estado de carga. Temos de 4A. No caso da rebarbadora e no caso do martelo, nós aconselhamos a de 8A. Por uma questão de só máquinas que precisam de maior potência e de maior necessidade em termos de energia, logo, trabalhamos com a de 8A. Tem na mesma a possibilidade de trabalhar e visualizar. E, no caso do cliente trabalhar com tudo o que seja máquinas estacionárias ou de maior débito ainda, inclusive em martelo ou o que seja, temos nada mais, nada menos que a nossa Pro-Core de 18V de 12A. Vantagens destas baterias, quais são? Temos uma nova célula e a nova célula permite-nos dar todo o input que é necessário. Como eu disse há pouco, tanto de nós a trabalhar com um segmento de ferramentas sem escovas, toda a energia que está contida na bateria chega ao acessório. Não se perde pela autonomização da máquina. Importante também frisar que o carregador é importante. Temos um carregador inteligente e que nos dá a informação do estado de carga e do processo de carga que está a ser feito. Bem como também, se necessário, podemos primir ligeiramente o Power Boost e temos um carregamento mais rápido. A vantagem deste equipamento tem conectividade e ao ter conectividade, posso eu receber no meu smartphone todo o estado da minha bateria, todo o estado do que estamos a falar em termos da carga que está a ser feita. Qual é o estado da bateria, se tem algum problema ou não. Portanto, é um carregador que faz até 16A por hora, portanto o que corresponde sem qualquer problema. De frisar que os 16A é por hora, neste caso, se fosse uma bateria de 12A teríamos muito menos tempo de carga, mas frisar que em metade desse tempo temos nada mais nada menos que 80% da carga. Portanto, isso é uma mais-valia para o nosso profissional, é que em qualquer altura ele pode retirar a bateria, não tanto sujeito a viciar, não tendo esses problemas de viciar as baterias, porque o carregador só liberta a energia que é necessário para dentro da bateria. Terminado o processo de carga, ele não faz mais qualquer tipo de gestão. Importante frisar que toda esta gama de 18V pode ser adquirida pelo profissional na loja do Leirão Merlin. Tem uma gama de acessórios também específica, só queria aqui frisar em dois. Temos um disco para a situação de corte, que pode ser adaptado diretamente, e temos um disco também para cortar metal, mas diamantado. Portanto, só para frisar que hoje em dia o profissional pode optar por um disco abrasivo normal ou por um disco diamantado. Vantagem, este disco tem a situação de, quando está a fazer o corte, que ele vai desbastando e vai reduzindo o seu diâmetro, neste caso em concreto isto não acontece. O respectivo diâmetro é sempre mantido sem qualquer problema. Não menos importante para o caso do instalador, é o caso dos acessórios, e temos aqui os nossos acessórios, permite todo o tipo de trabalho, neste caso, com a nossa professora com percussão, e que nos permite trabalhar com todo este tipo de bits. Vantagem destes bits, ter uma zona de torção, aguentar maiores unidades de aperto, neste caso esta máquina tem 55 N, e portanto permite trabalhar com este tipo de acessório e neste tipo de função, sem nunca danificar o próprio bit, ou neste caso o parafuso que tivemos a apertar. Não menos importante, nesta gama, e agora com a promoção do ProDeals, que eu aconselho a consultarem no nosso site, temos a oferta também de o cliente poder escolher, mediante a compra do equipamento de um kit, este é um dos possíveis kits que temos de ferramenta manual da Bosch, e que dá toda a oferta, portanto, para o cliente, não só no caso da gama de máquinas, como também a própria ferramenta manual. Tem um estojo prático, transportável, e rapidamente organizado, também todo ele organizado dentro, no interior, para o cliente saber. Não deixar de frisar que temos a situação do click and go, aconselhemos o nosso cliente, neste caso, a visitar e consultar o nosso click and go, qual é a vantagem. Dentro de toda a gama, o cliente é que faz o seu conjunto de máquinas, com as máquinas que pretende, com a situação das baterias que pretende, e sendo elas fornecidas ou em caixa de cartão, ou em mala L-box, para transporte. Portanto, aqui, no caso do click and go, o cliente tem essa vantagem de, em qualquer altura, fazer essa compra, e comprar o número de máquinas, e o número de baterias, que são necessárias para o seu dia-a-dia. Espero ter sido bastante claro na mensagem que quis passar, das vantagens que temos com as máquinas de 18 volts, no nosso gama, das vantagens que tem para o profissional, e não esquecer de vos também alertar, para estarem presentes nos dias pró, e estamos juntos com os profissionais. Muito obrigado.